O que que implica em ter maior ou menor peso? Porque nós não estamos pagando dívida, nós estamos equalizando processos. Nós estamos zerando, batendo a contabilidade. Entende que não é pagamento de dívida? O karma não é pagar uma dívida. Eu criei uma coisa e eu preciso zerar aquela coisa. Se eu criei uma dor, eu vou zerar aquilo, eu vou equalizar. Eu vou bater a contabilidade e zerar. Então não é uma dívida. É uma equalização, não é um castigo. Então o que pesa aí, a intenção pesa muito. Mas o processo evolutivo pesa mais. Eu vou trazer por uma linguagem bem simples pra ver se fica mais fácil e engraçado. A gente vai ganhando muita consciência. Ganha consciência, ganha consciência do que é certo, do que é errado, do que a gente deve e não deve fazer. A gente já sabe coisas que não devem ser feitas. Tem coisa dentro de mim que já sabe o que é legal de fazer e o que não é legal de fazer. Porque a cabeça tem justificativa pra tudo. Mas dentro a gente sabe qual é o real, o que deve e o que não deve. Certo? Porque a gente tem consciência. Todo mundo no mundo tá assim? Não sei. Ok? Então vamos lá. E aí você, com esse grau de consciência que a gente tá trabalhando aqui, você resolve que você vai fazer um gato na net. Como você tem consciência, automaticamente você já cria algo pra desfazer aquela criação que não sintoniza, que não faz mais sentido com o seu grau de consciência. Você, espírito, não vai voltar pra trás, entende? Você já ganhou um grau de consciência. Então aquilo gera dor, automaticamente você já gera o processo que vai desfazer a dor. Eu criei um problema, eu já vou criar a solução pra não gerar um problema maior. Ok? Aí você acabou de fazer, pensou, ai faço, não faço, faço, não faço, faço, não faço, ai faço, não faço, faço, não faço. Mas eu posso pagar? Ai, eu posso, mas daí vai me fazer falta pra outra coisa. Ah, mas eu posso ficar sem a net? Eu posso ficar sem a net? Ah, mas eu queria ficar com a net. Não sei o que, isso que. Aí você tá lá, né? Naquela dor. Ok? Fiz. Não passa um mês, os caras te descobrem. O vizinho, faz 10 anos que tá com a net. Ele não é pego. Porque nele, dependendo do grau de consciência dele, ele próprio não gera a correção. O seu sistema consciencial é muito mais inteligente e ele te protege. Entende o que eu quis dizer? Que a consciência é muito poderosa. Então todas as porcarias que acontecem na nossa vida, principalmente de quem tem consciência, acontecem assim, ó. Porque na consciência, ó, tá plasmado, tá pronto. No mundo mental, no universo mental, e aí sobe uma escala no universo da consciência, de mim e do outro, tá feito em um segundo. Então eu mesmo criei, como eu tenho consciência, a minha própria consciência cria um antídoto. Só que aí toma e me arrebenta todo. Mas já corta o padrão ali, entendeu? Não vai esperar 10 anos pra net me pegar. Então olha o que o processo consciencial faz. Entendeu o tamanho do poder que começa a ter a consciência? Mas ele é curador o tempo inteiro. Quando você entra num processo de consciência, fazer as coisas acontecerem a seu favor, no sentido de cumprimento da sua missão, é muito mais fácil do que parece. Obrigado. 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 Obrigado.